Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bóson Treinamentos e este é o nosso resumo semanal de atividades. Na semana passada eu não gravei o resumo, porque eu estava com um pouco de dor de garganta e basicamente não conseguia falar. Agora eu estou um pouco melhor, um pouco recuperado, então vou conseguir falar a respeito das nossas atividades dessa semana e da semana passada juntas. Bom, então vamos lá. O que a gente teve de interessante na Bóson nessa última semana? Nós tivemos alguns vídeos novos postados, vídeos de HTML e CSS, falei um pouco sobre listas ordenadas e listas não ordenadas, dando prosseguimento ao nosso curso de HTML e também postei dois vídeos novos do curso de redes. Um vídeo sobre o protocolo FTP, a gente tem uma série de vídeos aqui falando sobre protocolos de rede e o protocolo FTP agora faz parte dessa lista, File Transfer Protocol e também um vídeo sobre o procedimento, o processo de handshake de três vias para conexão TCP, enriquecendo aí o nosso curso de redes. O nosso curso de redes tem várias dezenas de vídeos, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha aí no canal, quem tem interesse nesse assunto ou está estudando esse assunto, certamente vai se beneficiar bastante. Já o curso de HTML está no início ainda, tem alguns poucos vídeos, mas ao longo do tempo a gente vai prosseguir preenchendo essa lista, tanto em HTML quanto falando em CSS e outras tecnologias correlatas. Então tivemos aí esses quatro vídeos e mais um do nosso curso de Java. Um curso básico de Java que na verdade eu uso mais como complemento para o curso presencial que eu ministro lá na escola. Eu coloquei um vídeo sobre operadores de incremento e decremento que também está replicado lá no website, eu já vou mostrar onde você encontra esse material. Então, cinco vídeos novos postados. Bom, além disso, temos alguns artigos novos lá no site, aqui no site da Boson Treinamentos. Primeiramente, tem alguns artigos sobre Linux que foram migrados do outro blog que eu mantinha, que é o Planeta Unix. Então eu tinha um blog chamado planetayunix.com.br, que eu desativei, devo ter comentado isso em outro vídeo já, por falta de tempo mesmo para mantê-lo, mas obviamente todo o material que estava lá, que são várias e várias dezenas de postagens, de artigos, de lições, estão sendo migradas aqui para a Boson Treinamentos. Então eu migrei 14 daquelas postagens para cá e elas podem ser visualizadas aqui no site, na tag Linux. Ou clicando aqui no link de Linux, a gente tem curso de Linux básico, Ubuntu Linux, eles estão espalhados por aqui. Na página inicial, se você descer o site, você vai encontrar o primeiro item aqui, Linux. Aí clicou no item Linux, você vai ter acesso a esses artigos todos. Então, comandos cprm, como copiar e excluir arquivos no Linux, listagem de arquivos diretórios com ls, comandos que danificam o sistema, alguns deles você encontra um vídeo correlato no YouTube, outros não. Procedimentos de rede no Linux, backup, tem bastante coisa interessante aqui que você pode se divertir estudando e lendo. Alguma coisa de Kali Linux, comandos do APT e assim por diante. São 14 artigos novos que foram colocados aqui. Ainda tem muitas outras dezenas, é o longo do tempo que eu vou colocando, vou colocando aos poucos. Bom, além de Linux, nós também temos alguns artigos de redes de computadores, mais precisamente sobre o assunto fibras ópticas. Então agora eu estou com três artigos sobre fibras ópticas, o que são e como funcionam, a distinção entre fibras monomodo e multimodo e tipos de conectores de fibras ópticas. E esses artigos, eles foram escritos por um colaborador do website, que não fui eu que escrevi, foi um colaborador, que na verdade foi um aluno meu, um ex-aluno meu, escreveu esse material, enviou para mim, e agora esse material vai aparecer aqui no site na forma de uma pequena série de artigos sobre fibras ópticas. O aluno é o Renan, agradeço muito ao Renan pelo material enviado. E deixa eu clicar em um deles para a gente ver o conteúdo. Então está aqui o Renan Drech-Katelan, escreveu esse material sobre fibras ópticas, muito interessante, muito legal. É resumido, não é um material extremamente detalhado, mas para quem quer se introduzir nesse assunto, é legal. Temos então três artigos postados e ao longo do tempo a gente vai postando, tem material para muitos outros ainda, e semanalmente eu vou colocar esses artigos aqui. Muito bom. E no site também tivemos dois artigos novos da área de programação. Um de Java, operadores de incremento e decremento, que é o complemento do vídeo que está lá no canal, e um de C Sharp, desvio condicional em C Sharp, que eu também utilizo nas aulas presenciais. Então esse material de Java C Sharp, na verdade, ele tem como foco, como objetivo, sem material de apoio para as aulas presenciais lá dos cursos que eu ministro. E lógico, eles estão aqui na internet para todo mundo poder utilizar. Legal? Bom, além disso, algumas novidades interessantes. Nosso curso de modelagem de dados, lá do canal, deixa eu localizar o curso de modelagem aqui, para a gente trabalhar em cima dele. Temos aqui um curso de modelagem de dados no YouTube. Onde é que está? Aqui está. Curso de modelagem de dados. Temos 32 vídeos até o momento. Estamos finalizando o projeto prático. Próximo passo aqui é a gente implementar esse banco de dados, utilizando uma linguagem, um SQL específico, uma SQL, SQL Server. E eu vou postar esse banco de dados funcionando. E no website eu vou colocar os códigos que foram utilizados para você poder implementar o seu banco. A fase de teste está praticamente finalizada. Os meus alunos aproveitaram as aulas de SQL para implementar esse banco e fazer os testes. Então os meus próprios alunos fizeram a implementação. E na próxima semana eu devo postar o vídeo mostrando esse banco em funcionamento e falar um pouquinho a respeito do processo de implementação física do banco. O projeto em si está finalizado. Você pode acompanhar aqui nessa lista, curso de modelagem de dados do canal. Metade dos vídeos aproximadamente acompanha a teoria de modelagem de dados e a outra metade o projeto prático. Aqui é para a gente poder estudar e entender na prática como é que funciona esse processo. Outras informações interessantes. Nós tínhamos um grupo de meetup. A meetup da BOSON Treinamentos. Esse grupo foi cancelado. Não há mais o grupo de meetup. Tem até um vídeo no canal falando sobre esse grupo. Eu devo retirar esse vídeo do ar. Porque o meetup em si tem alguns custos associados e acabaram ficando um pouco altos. E como eu não encontrei tempo para criar meetups que justificassem a manutenção do grupo em si eu resolvi tirá-lo do ar. Então o grupo de meetup da BOSON foi cancelado. Não significa que não vai haver encontros meus e do pessoal que colabora comigo com vocês. A gente vai encontrar outras plataformas e outras formas de fazer isso. Em breve eu vou anunciar, vou falar a respeito de alguns projetos, algumas palestras das quais o pessoal vai poder participar. Mas não pelo grupo de meetup mais. Também o Kikante. A gente tem um clube de colaboração, um clube de colaboradores no Kikante do pessoal fazer algumas doações mensais em dinheiro para auxiliar aqui nos processos. Aquisição de materiais para o laboratório, pagar as contas, manter o website online, esse tipo de coisa. Esse clube de contribuição no Kikante também vai ser descontinuado. Não por mim, pelo próprio Kikante que está finalizando, acabando com essa modalidade de contribuição, de crowdfunding. Então eu vou procurar uma outra plataforma, existem várias delas. Em breve eu vou anunciar aqui no website também como você pode contribuir com a gente. Por enquanto a contribuição vai ser via Paypal, que na página inicial do blog a gente tem aqui do lado direito Ajude a Boson Treinamentos e um botãozinho de doação do Paypal para quem quiser contribuir. Ou por e-mail. O e-mail para contato é fabiodosreis.com.br Esse e-mail não é só para contribuições, é para vocês enviarem dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações ou qualquer coisa que você quiser falar com a gente aqui. Legal, gente? Bom, então é isso. Essas foram as novidades aí da Boson nessa semana. Na semana que vem temos mais novos vídeos, mais novos artigos e mais novidades para a gente comentar. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se você não se inscreveu ainda. E se já estiver inscrito, ative as notificações para poder receber sempre um aviso quando a gente postar material novo. Não deixe de acessar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br É isso aí. Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito. E sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via Paypal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado pessoal e até mais.